Vamos reagir aqui a vivi com 100 abrigos no vídeo do Pedro Lourenço. Ele está a tentar lançar um filme, está-se a tentar autofinanciar para lançar um filme. Não faça a mínima ideia se vai estar incrível ou se vai estar... Não sei, vamos ver. Vamos tentar aqui encontrar esse negócio. Olá, olá, olá. Estamos de volta, maldinha. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos viver na rua de Lisboa. E quero mostrar como é que se vive mesmo na rua. Como é que a malta come, como é que a malta dorme. Vamos para o meio da comunidade sem abrigos dos anjos, pá, que tem sido falada muito nos mídia, né? Ao lado da igreja dos anjos, por noite ou entre 100 a 120 em condição de sem abrigo. Para arranjarmos um grupo que nos deixe dormir e viver com eles até amanhã. Olá, chefe. Nós estamos assistindo um vídeo e queremos perguntar se podemos abrir contigo. Mano, o homem é fudido, mano. O homem é fudido, mano. O homem não gosta de estar em paz. Malta, falam português. No vídeo, no vídeo. No vídeo? Ok, ok, ok. Baixa a câmera, baixa a câmera, baixa a câmera. Can I approach? Can I approach? Falas português? O objetivo do vídeo seria passar uma noite com vocês. Não sei como é que é o vosso dia a dia aqui. As pessoas aqui não querem vídeo. As pessoas não estão em boa situação. Falas português? A gente está a fazer um vídeo. É completamente normal. Eu acho que é completamente aceitável a gente entender que as pessoas estão ali. Estão na merda, que é a realidade. Estão meio que excluídos da sociedade por situações da vida. Acho que vai ser difícil de encontrar lá a malta bem disposta. Mas se alguém que vai conseguir encontrar a malta bem disposta é o Pedro Lourenço. Bom dia. Viver mesmo com vocês a vossa situação. Eu não mando nada aqui sozinho. Queres um cigarro? Cigarro. Você é tu cama? Eu não tive tenda, só que a minha tenda é extra gosto. Eu acho que tenho dinheiro suficiente aqui para te comprar uma tenda. É a ganar rei, cara. Como é que te chamas? Júlio. Júlio. Como é que é? Está tudo bem? Está tudo bem. Queres um cigarro? Para! E tu? Eu, Manuel. O que é que eu sou para chegares aqui? Estou sincero que eu fiz um bocado onde eu não devia ter metido. Em droga? Não é nada. O que é que tu consomes? É, pô. Bás a pessoa, o que é que vocês vão fazer agora? Um euro e trinta. Para quê? Porque estão indo muito bocadozinho. Um bocadozinho? Eu já tive muito bem. Já fui me carregado de uma fábrica de sal de dinheiro. Vai para um chefe de camisa à manhã. Só andava para ter metido de camisa. E aí nesta situação. Mano, é f***, mano. Isto é sério para vocês abrirem os olhos, mano. A malta mete-se aí por caminhos apertados. Mas quando vão a ver já estão, não é? F***, mano. É triste ver estas merda. Não, ele é gay. E vocês fazem exercício, não é? Olha o meu exercício. Tchau. Também só dás coca? Tchau. E ganho já. Depois querem fumar? Se querem fumar já arranjas, sei. Mas podemos fazer isso mais para a noite? Consegues me dar só aí um tour? Mostrar o que é que tu tens, como é que tu fazes? Digo à base do Imprescindível. Temos roupa lavada. Alguém. Mano, o gajo, o gajo, tipo, o Imprescindível é vinho, fumar uns e ver se se arranja aqui maneira de ligarem o aspirador da roubeta. Mano, coitado, mano. Sinceramente, mano. Porque lá está. Isto é tudo pessoal, mano, que já tiveram uma vida antes desta merda, não é? É bem dizer, mano. Pois deixaram-se cair nesta situação. Fudíssimo. Sim, mas deixa-me triste. Claro, tens filhos. Mas acho fixo o Pedro Lourenço costuma soltar a mara-puta a ajudar. É mais complicado que isso. Eu percebo. Eu percebo. O orgulho de um gajo que criou um filho e depois o filho é que o ajuda. Não há de ser fácil. E ele passa aí às vezes? Não. E como é que tu falas com ele? Bom, paramos o contato com o outro. A mãe dele é que apareceu aí uma vez ou duas, mas a mãe dele é embora quando acabou. Ela estava a falar mal também. Depois vou perceber como é que eu posso vos arranjar uma tenda. Se eu for comprar a tenda, tu vens comigo ou ficas aí? Não compras a tenda. Porquê? Porquê? Mas vais precisar da tenda. Porquê que tu não queres que eu te compre a tenda? Se eu for dinheiro das tendas ou da tenda, eu vou precisar aqui de vocês. Ok. Ok. Mas já é a dona Isabel mesmo. Dona Isabel, o que é que poderíamos fazer aqui para criar um bom momento daqui para a malta? Um churrascozinho. Um churrascozinho? Tu achas que um churrascozinho ia bem ou não? Tu estás a fazer um churrasco. Tu preferes isso? Ah, ninguém estava a curtir, mas estão a perceber que ele agora está a deixar lá umas lecas para a malta curtir e já ninguém quer saber. Já vale tudo. Tu sabes fazer a gravata? Não, já tive. Vou comparar as cenas. A gente já vem. Olha, Nikita. É uma moedrinha, um café, um cigarro. Ah, moedrinha e um cigarro. Tá bem. Tá-me um euro. Qual o colapão? Estão minhas dois já mexeres. E ainda estás cá? Até os médicos estão para subir. Não, Nikita, tu és tão linda. Vocês costumam manter aqui? Foda-se. Um night, se calhar uma gãzinha, não? Uma gãzinha também? Ai, foda-se, dona. Ah, bro. É tudo para ele, é só privates. Mas é assim mesmo, porque depois os gajos esquecem sequer para partilhar. Esquecem sequer para fazer assim também, percebe? Então, manda-lhes para o caralho, como tu fazes. Oh, mano, eu acho incrível como é que o Pedro Lorenzo consegue, tipo, ganhar empatia com as pessoas, mano. Novamente. Porque eles, à bocada, estavam todos a querer-lhes foder as trombas já com o homem com a câmera, mano. Foda-se. Pá, comprei-vos sardinhas e comprei também três de atum. Vamos por o churrasco a andar e vamos meter uma musiquinha. Mas estou gostando da vibe do Pedro, assim. Oh, para quem não sabe, se vocês tiverem um superador ou um secador, claro que aqui era impossível, mas é a maneira mais fácil, um superador é mais indicado, não é? Vocês chegarem em fogo mesmo de estoura e não terem que estar ali a banar aquela merda 400 mil vezes. Tá bom. Eu sinto que às vezes também não sou deficiente e consigo aprender muito rápido. Tá pá aí? Também vais fumar, Nikita? Claro. Um homem tem que ter levado três maços de tabaco, cara. O Nikita é cheiro-lhe. Deixa-me lá perceber. Tá lá, tá lá. Tá lá, já. Ah, é por causa da perna, preciso-me sentar. Nikita é muito inteligente. Já cheiro a comida. Caralho, quase que é como crua. Cheiro é para Nikita. É, nossa irmã. Nikita, caralho. Mano. É verdade, por favor, que acompanhei. Foda-se, eu agradeço a tua, mano. Let's go. Obrigado. Incrível, mano. É só o content que os gajos já estão a dar, mano. É, caralho. Onde é isto? É tudo bom, mano. Amanhã falamos. O 9 e o 10. O 9. Não precisa haver gás canalizado, caralho. Podia ter daqueles fogões tipo a gás, ó André. Normal. Apareceu. É boba a puxar, né? Altinha, estou com frio. Vou vestir aqui uma coisinha especial. Ah, o sué de calibre. Como é que tu arranjaste tudo isto? Foi aí? O colega, ele sabe. Algumas coisas são gás igual a possível. La vida, la vida é complicada. Olha como não é fácil estar na condição para fazer. É, eu sei que isto não é uma brincadeira. Por isso é que eu estou a fazer isto. Eu sei que isto não é uma brincadeira. Nós vamos ali aos contentores de lixo, às vezes na lua. Só roubamos o mini preço e ele roubou o mini preço. E eu? É quando dizés de verdade, já. Ô, mano, isto é grave, mano. Isto é grave. O homem está lá a dizer, ah, eu assaltei. Sim, sim, eu, eu, eu aqui. Assaltei o mini preço. Mas, mas se calhar não assaltou, não é? Se calhar fodeu ali umas águas e cocotos de arroz e o caralho e um atum no mini preço. São, mas somos boas, gente. Eu acredito. Eu acredito. A guitarra e malena com uma alegria. Assaltei, assaltei, assaltei. Se eu te contasse a minha vida, me tinhas de pagar muito dinheiro. Vem, tio. Já te disse que não tenho nada. Eu deito tudo o que tinha. Não quero mais nada, tio. Já, e é agradecido. Está tudo bem. Olha, só moras na rua há um ano. Antes disso, estavas em casas. Já tive tudo. E agora não entendo nada. Sendo vocês. Sou bem, sou o irmão. Então volta aqui. Volta aqui a alegria. Está alegria. Estou com muita sorte. Foda-se. Está-se muito bem. Imagina, sendo mesmo sincero. Beber aquele pacote de vinho e ficar... Mano, o homem está numa de dormeço já. O que é que está o charro? Está a fazer-se. Está a fazer-se? Pô, já se percebeu, não é? Muito obrigado, malpão. Tenho nada a agradecer. Tenho tudo a agradecer. Mas o homem neste ponto também já nem tem culpa, não é? É fudido, mano. Tem culpa de teres chegado aqui, agora aqui, mano. Não ganho 1 euro, Manoel. Já te disse. Não ganho. 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 Cozinhei. Cozinhei. Cozinhei, faz o comer e depois... Mano, altamente, caralho. Estão a ver o mundo, ainda não está perdido, olha este pessoal. Foda-se. À noite. À noite, sim. Obrigado pela vossa comida. Foi incrível. Foi um bom momento. Vias acordar 10 euros a cada um. Eles ficavam fodidos. Matavam-te ao Pedro. 10 euros à malta que estava aí, não é? Não. Não. É quantas pessoas fez? É possível, Manoel. O que é isso que não tem que ser? Que é uma combinação, a vida é complicada, amigo. Só para nos avisar que estou com mais comida hoje. Estou comendo o meu mano. Desde domingo, não estou comendo. Estás a ver hoje, já é a segunda vez que estou comendo. Pelo menos comida para amanhã já temos. Boa noite, Matamá. Foda-se que comem bem, ao menos. Bem, a comida não para de chegar. Estou comendo a felicidade. Olha aí, estou comendo mais pão. Foda-se. Caralho, Mano. Três pratos do dia. Che, pisa, lombaçado. Ao menos. Não é? Ao menos. Agora o homem está ali sem tenda, Mano. Primeiro de manhã montar a saca do vinho. Que infelizmente também temos isso nisso. Porque é assim, se começa a dar uma branca de manhã, houve um que vamos ali a gastar, a gastar, a gastar. Ao filho de 800 peras. Olha, Júlio, fumámos a minha mota. Quê? Fumámos a minha mota. Fumámos a minha mota. Aí é, Mano. Dias antes tinha-me chamado a carrinha. Entre os dias, 5 mil e tal leva. Foi um moço que me adora. Ela foi uma clínica de tratamento. Foda-se, Mano. Foda-se, Mano. Dura, Mano. Me encantou-se. Eu gostaria de ter com ela, disse-me mesmo. Eu gosto tanto de ti, não vou ter contigo. Era copos, droga, 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 droga. Mas todos os anos, nos dias de anos, dava os telefones. Eu dava os parabéns. Caralho. Há quanto tempo é que já não consomos a vena? A minha mulher, que ela ajudou muito nesse aspecto. Se isso não tenha acontecido, se calhar o Júlio não... Pá, tu agora não existis. E é pelo mesmo caminho dos meus amigos dois. Pá, lá para cima. Os homens já andou em tudo, Mano. Andou em tudo. Virou as maninjetáveis. Caralho.